Rotíferos, o que são essas curiosas criaturas? São animais microscópicos, aquáticos e multicelulares. Aproximadamente 1850 espécies de rotíferos já foram descritas. Em sua maior parte, cerca de 95% para ambientes de água doce, incluindo lagos, lagoas e outros ambientes similares. Também podem ser encontrados na superfície úmida de musgos e outros tipos de plantas semi-terrestres. É difícil de acreditar, mas os rotíferos também podem ser encontrados nos minúsculos espaços entre grãos de areia em praias de água doce. O nome rotífero deriva do latim e faz referência ao termo roda, por conta da coroa de cílios que rodeia a boca desses animais e que gira rapidamente, gerando um fluxo de água e trazendo partículas de alimento em direção a sua boca. Os rotíferos apresentados no vídeo pertencem ao gênero filodina, um dos mais comuns de se encontrar por aí. Acaba de chegar um outro rotífero para disputar território. Ele acaba assustando o outro, mas isso não é suficiente para tirá-lo dali. A maioria das espécies conhecidas é de vida livre e curta. Em geral, os rotíferos vivem entre uma a duas semanas. Isso é muito pouco para o que estamos acostumados, né? Alguns indivíduos de poucas espécies são mais determinados e conseguem viver por até cerca de cinco semanas. Nem sempre o rotífero encontra um bom local para se fixar. Esse em questão escolheu um local bastante conturbado. Até mesmo um verme e anelídeo microscópico do gênero Aelossoma apareceu para perturbá-lo. Algumas espécies de vida livre passam a vida adulta permanentemente fixadas em um substrato, enquanto que outras são capazes de se locomover de um lugar para outro. Alguns rotíferos são parasitas, mas todos os seus hospedeiros conhecidos são organismos invertebrados. Depois de tantos entraves, ele resolveu procurar um local mais sossegado. Quando não estão presos a substratos girando sua coroa de cílios para captar alimento, esses rotíferos nadam ativamente, na contínua busca por comida. E também principalmente procurando um outro lugar apropriado para se agarrar. Já que é mais prático fazer o alimento chegar até você, ao invés de sair por aí procurando por ele. E com relação ao tamanho dessas criaturas, a maioria tem apenas cerca de 100 a 500 micrômetros de comprimento. Música 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 Os rotíferos possuem uma estrutura especializada chamada mastax. Trata-se de uma modificação proeminente em musculada faringe. No mastax de todas as espécies, são encontradas diversas estruturas rígidas chamadas de trófos, que são muitas vezes utilizadas para triturar os alimentos após a ingestão. Em algumas espécies, os trófos são utilizados para sugar os alimentos através da boca. Em outras, eles podem ser projetados para fora para agarrar ou furar suas presas. A estrutura e a forma dos trófos variam consideravelmente nas diferentes espécies, de acordo com a maneira como eles são utilizados. Música Música No detalhe, percebam o movimento da coroa de cílios mudando o fluxo de água ao redor. É realmente incrível a habilidade dessas pequenas criaturas. Música Bom gente, era isso. Se você gostou do vídeo, peço que deixe seu gostei aqui embaixo. Isso é muito importante para aumentar a relevância do conteúdo no YouTube e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Vamos continuar explorando esse fantástico mundo microscópico. Então, você deveria se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui um card de outro vídeo relacionado. Vamos lá conferir. É isso gente, tchau e até logo. Música